Para que serve o senador? Primeiro que tudo, para defender o seu estado, com dignidade, sem envolvimento em escândalos. E serve também para honrar o voto que recebeu, com ações que beneficiam todo o povo do Maranhão. Vamos conhecer algumas? Pela primeira vez, além de São Luís, um senador montou também um gabinete de representação fora da capital. Fica em Imperatriz e tem feito a aproximação entre a região Tocantina e o governo federal. Ministros e dirigentes federais já estiveram no gabinete e o resultado foram muitas obras e recursos para os municípios. Um senador serve também para trazer projetos estruturantes para seu estado. Como a lei que ampliou a ação da Codevasf para todo o Maranhão. A Codevasf é uma das maiores empresas públicas de execução de obras. Ela faz barragens, despoluição de rios, sistema de captação de águas e muitas outras coisas. Agora, mais 70 municípios do Maranhão passaram a contar com a Codevasf. Outro projeto grandioso pela Codevasf é o DICS da Baixada. Serão mais de 100 milhões de reais investidos, beneficiando diretamente 21 municípios e atendendo mais de 500 mil pessoas. Os DICS vão separar a água do mar da água doce, transformando a região mais atrasada do Maranhão em uma frente de expansão agrícola. Uma enorme conquista que já virou lei, destinou 15% dos royalties do escoamento do minério de ferro para as cidades atravessadas pela ferrovia da Vale. Serão em torno de 45 milhões por mês, divididos entre 23 municípios que agora não vão mais ficar apenas com a poluição e o apito dos trens. E sabe aquela ideia brilhante? Pois é, a conta de luz vai ficar mais barata para os consumidores da tarifa social. Projeto do senador altera as faixas de consumo e descontos dos consumidores da tarifa social para famílias carentes. Quem consome até 50 kWh por mês terá descontos que vão até 70% na conta. Para que serve o senador? Serve também para atuar nas regulamentações do Estado em favor do Maranhão. Com uma simples alteração no manual de crédito rural do Banco do Nordeste, a pecuária de pasto maranhense ganhou melhores condições de competitividade e crescimento. Outra medida importante foi o empenho, com sucesso, para incluir dois municípios maranhenses, Timon e Aralhozes, na região reconhecida pela Sudene como de semiárido. Com isso, os dois municípios terão direito a créditos facilitados e juros menores nas operações com o Banco do Nordeste. Uma outra medida inclui a parte ocidental do Maranhão na zona de aplicação do Fundo Constitucional do Norte, o FNO, e garante o acesso do Maranhão aos financiamentos do Banco da Amazônia. Quando o assunto é educação, um senador serve para muitas conquistas. O projeto que dobra a merenda escolar para os municípios mais pobres do Brasil já foi aprovado no Senado. 108 municípios do Maranhão serão beneficiados. Ao todo serão 56 milhões de reais para alimentar os brasileirinhos do interior do Maranhão. Além disso, um projeto de lei já apresentado no Senado busca criar a Universidade Federal do Maranhão do Sul, cobrindo com difusão de conhecimento a região que mais cresce no estado. Enquanto isso, no campus da UFMA de Imperatriz será reformada a estrutura física, com modernas instalações. São 14 salas de aula que estão interditadas e, graças a recursos conseguidos pelo senador, serão totalmente recuperadas. Já em Balsas, o campus recebeu 2,6 milhões para a conclusão das obras de urbanização e sistemas de água e esgoto. Na capital, recursos de emendas do senador foram destinados para um centro tecnológico, para a sinalização horizontal e vertical do campus, para a construção do portal de entrada e para a Universidade da Terceira Idade. Mas e para a saúde? Para que serve um senador? Serve para viabilizar com repasses de 798 mil reais o primeiro mamógrafo digital do Hospital Aldenor Abelo, em São Luís. O dinheiro já está empenhado. E Caxias ganhou autorização para implantar o segundo curso de odontologia no interior do Maranhão. Política séria para conquistar sorrisos. Caxias também irá em breve receber recursos no valor de 1,5 milhão de reais, para equipar a maternidade Carmosina Coutinho. Em Veratriz, foram destinados 891 mil reais para a compra de aparelhos e equipamentos para a casa da gestante. Uma conquista das mulheres da região tocantina. Em Arame e Santo Amaro, foram destinados 394 mil reais para a compra de equipamentos hospitalares. Codó recebeu 2 milhões de reais para a REC para hospital com aparelhos de raio-x, desfibriladores, microscópios e um arco cirúrgico para permitir cirurgias de médio porte. Balsas, com recursos mobilizados pelo senador, irá transformar o seu hospital municipal, triplicando o número de leitos para atender a região sul do estado. E abrigará também o primeiro centro de diagnósticos do Maranhão. Um projeto pioneiro, que já tem 2 milhões de reais empenhados para a execução. Mas não para por aí. Projetos importantes do senador estão em discussão no Congresso. Nos tempos de internet, um projeto do senador proíbe que presidiários tenham acesso às redes sociais. O crime organizado não pode planejar suas ações de dentro dos presídios. Outro projeto pune quem divulgar imagens íntimas de pessoas nas redes sociais, sem consentimento dos participantes. A violação da intimidade sexual passa a ser crime. E a eterna disputa entre Uber e táxis ganhou um projeto de lei do senador para atender os dois lados. Para que os taxistas não sejam prejudicados, eles serão desonerados entre 30% a 60% sobre o imposto pago de seu faturamento bruto. E tem ainda o projeto de lei do senador para acabar com o fórum privilegiado. Essa demanda de toda a sociedade brasileira. Mas além de acabar com o privilégio do fórum, ele combate também a impunidade, criando uma vara de justiça própria para julgar rapidamente as autoridades públicas. Agora é a hora de falar em projetos de transformação econômica no Maranhão. Para começar, você precisa conhecer os portos secos de Imperatriz e de Caxias. Essas são as novas rotas de desenvolvimento. Portos secos são entrepostos a doaneiros para fazer o despacho de mercadorias fora da zona portuária do litoral, para economizar custos de transporte e armazenagem. Caxias e Imperatriz já têm os terrenos escolhidos e serão importantes hubs para a carga destinada ao complexo portuário do Itaqui. Também Imperatriz já segue avançado o projeto de construção de uma central de abastecimento agrícola, a CEASA. Já existe o terreno e foram liberados 2 milhões de reais para iniciar as obras que serão um marco para o desenvolvimento da região tocantina. Por falar em abastecimento, dá uma olhada nos equipamentos conseguidos pelo senador para os produtores rurais de São Luís. Uma emenda de 877 mil reais já está ajudando a botar mais produtos nas feiras livres. Um projeto que está dando os primeiros passos é o da construção de shoppings populares, para organizar a venda de ambulantes nas três maiores cidades do estado, São Luís, Imperatriz e Caxias. Dá só uma olhada no projeto de São Luís. É ou não é uma mudança profunda e um respeito aos ambulantes? Em Balsas está sendo desenvolvido um projeto junto à empresa pública Valec, Engenharia, Construções e Ferrovias, para a construção de uma ferrovia que será o ex-coadouro natural e eficiente para levar a produção do Mato Piba até o porto do Itaqui. Mais que um projeto, uma paixão do senador é o potencial econômico da Rota das Emoções. Quatro grandes intervenções estão sendo planejadas junto ao governo federal. A conclusão da BR-402 que atravessa o Maranhão com novo traçado, valorizando as cidades. A construção da ponte entre Araioses e Panaíba para unir todo o percurso da Rota das Emoções. A implantação de ferrovia turística entre Santo Amaro e Jericoacoara, que já está em estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental no Ministério da Integração. Estudos para a construção de um porto terminal de transatlânticos no litoral maranhense, integrando a Rota das Emoções ao roteiro dos grandes cruzeiros marítimos. Dentre os projetos da infraestrutura para o Maranhão, um destaque é o plano rodoviário, que mapeia os procedimentos de federalização e manutenção das estradas. O estudo detalhado foi realizado com técnicos do Ministério dos Transportes. Já em São Luís, conheça o projeto de revitalização da Lagoa da Janssen, um empreendimento urbanístico e ambiental, planejado para ser feito em regime de parceria público-privado. E por falar em meio ambiente, você já ouviu falar no projeto SOS Águas do Maranhão? Ele é mais uma iniciativa do senador para chamar atenção para o grave problema da preservação ambiental nas nossas bacias hidrográficas. Ele nasceu de uma chamada pública do senador na internet, que mobilizou dezenas de maranhenses que mandaram fotos da degradação dos rios de suas cidades. A partir desse projeto foi criado o ciclo de seminários e revitalização dos rios maranhenses e suas nascentes. Foram seis edições em 2017, em São Luís, Pedreiras, Caxias, Grajaú, Balsas e Imperatriz. A consciência e a mobilização social são o primeiro passo para chegar a uma solução. Mas não se pode descuidar de ações concretas. Já estão sendo distribuídos pelo Maranhão os equipamentos conseguidos pelo senador para o desassoreamento dos rios. São dragas, escavadeiras hidráulicas, equipamentos, insumos para a piscicultura, lanchas equipadas com motor e outras máquinas. Tem que ser assim. Primeiro a gente faz, depois a gente fala. Ufa! De tanta coisa, falta o mais importante. Como mudar o destino de pobreza do Maranhão? Como transformar a dinâmica da economia para ao invés de explorar politicamente a pobreza, passarmos a explorar economicamente a riqueza? A solução chama-se Zema. O projeto de criação da zona de exportação do Maranhão é o mais ambicioso programa de transformação econômica e social já proposto no Maranhão. Ele está em discussão no Senado para depois ir até parte da Câmara. A ideia é aproveitar a fantástica localização e a profundidade do complexo de Itaqui para atrair empresas para o Maranhão voltadas para exportação. O projeto da Zema tem potencial para dinamizar a economia local, estimulando a vocação produtora do Maranhão e do Brasil. Isso ainda não é tudo, mas é boa parte do trabalho de um senador. No fundo, no fundo, um bom senador serve para servir ao Maranhão. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL